E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? É o seguinte, hoje eu estou trazendo uma partidinha aí do evento de Ares que teve recentemente um evento bombado, né? Eu quis entrar aí com um objetivo que era conseguir o braço, né? Porque eu entrei no último dia, não tinha muito o que fazer e tal, faltava o quê? Cinco horas pra acabar o evento. E eu precisava do braço, porque falta o braço e o torso, né? Mas o torso depois eu vejo aí um pacote de elite e tal. E, mas eu queria o braço porque tava mais fácil ali, era só fazer os 2.500 pontos. Então eu fiz umas partidinhas e tal. E o que acontece, meu? Eu fui inventar de mexer no render, galera. Fui fazer uns testes aí no render, ver se tinha algum que ficava melhor no meu dispositivo e tal. Resultado, acabei ferrando com a minha partida aí. Travou várias vezes, como vocês podem ver aí. Eu tentei correr pra fazer as 30 kills dentro do tempo, não consegui, porque travou, meu? Travava na frente do boneco, tá ligado? Do inimigo. Maluco, na minha frente eu vou dar tiro, cadê o tiro? Travou, morri e tal. Mas eu consegui completar o evento. A parte, né? Consegui fazer os 2.500 pontos. Consegui o braço, esse era o meu objetivo. Foi GG, postei até os prints no Facebook. Pra quem não sabe, eu fiz um perfil no Facebook. Fora da página, né? Um perfil mesmo ali, pra estar conversando com o povo e tal. Então, se você quiser me adicionar, o nome é Ordep Zero Real. Entendeu? Espaço Real, né? Então, me adiciona lá, manda solicitação. Mas, cara, se for falar comigo, peço que coisa construtiva, né? O pessoal me chama pra tirar X1. Tá careca de saber que eu não faço X1. Pra pedir conta, cara, eu não tenho conta. Eu só tenho minha conta primária. A única que é intransferível minha conta. Até porque é logado nas minhas coisas pessoais. De muitos e muitos anos. Então, desista. Não tenho conta. Não faço X1. E entre outras coisas, sabe que... Cara... Não é pra isso que eu fiz o Facebook. É pra, meu, conversar bacana com os meus inscritos. Tirar algumas dúvidas. Na medida do possível, tá, galera? Não acho que... Porra, eu vou estar sempre respondendo. Cara, é muita gente. Quando não é no Twitter. É no Facebook. É no Legião. É na página. Entendeu? São vários lugares. Então, tenha calma. Eu também sou... De carne e osso. Trabalho o dia inteiro. Então, eu conto com a compreensão de vocês. Aí, tá, galera? Bom, vou deixar o vídeo rolar. Que nem eu falei. E assim, cara. Eu tive que puxar a PR. Eu tava de assalto padrão. Contra, meu... Cara de pesado. E etc. Tá ligado? Então, eu tive que puxar a PR. Poucas vezes que eu jogo com a PR. E eu tive que puxar. Mas, faz parte do jogo. A PR pra mim não é uma arma apelona. É uma arma boa. Porém, não é apelona. Apelona pra mim é slack. Apelona pra mim é você ficar correndo pra dar facada. Galera, no mais é isso. Conto com o like aí de todo mundo. Se você não é inscrito. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho. E tamo aqui fazendo vídeo diariamente. Lançando todo dia um videozinho aí interativo. Pra ajudar vocês quando não é uma gameplay. Enfim. No mais é isso, galera. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui. Piu. Tchau. 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 Agora, eu vou mudar isso um pouco, e sim. Eu vou mudar isso. Eu vou mudar isso.